Música 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 Eu vou te conviver em 4 horas de vídeo. Eu vou te conviver em 4 horas de vídeo. Eu vou te conviver em Sneeu-Nederland, em todo mundo. Eu vou te conviver em 4 horas, que o meu vídeo. Eu vou te conviver em 12 horas de vídeo. Sim, Sim, eu vou te conviver em. Eu estou com certeza de 10 minuto, mas eu sei que eu tenho mais de volta em seguidação. E... Grand Thangy! Eu quero agradecer a todos os que me acompanham. E se eu algo que falo, eu quero agradecer. Se inscrever no meu número, meu número é conhecido. É, eu estou muito feliz em NEDERLAND. Nós estamos em troca, ó. Nós estamos em troca, ó. Nós estamos em troca, ó. aqui, sabe? então, é muito bom e... tem mais um o que é? o que é? um 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 E você vê como isso vai. Mas para que eu vá na minha topia, eu vou começar a fazer... Deixa eu fazer isso. Eu vou olhar para a minha... 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 Então, eu vou olhar para a minha... Eu vou olhar para a minha... Eu vou olhar para a minha... Eu acho que... 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 Um bom livro... Mas um pouco sensível... Lolo bala... Lolo bala... Ou lo lo bala... De uma vó... Então... Eu vou olhar para a minha... Mas... Nós temos que entender... Então... Eu fiz um grande... Asma Scrive. E a place um big up Asma. A testa de 18+. Então, se você for Asma Guiana, se for Asma Jamaica, se você for Singapoco, se você for Makeapoco, você vai ver. E a clipe tough. Eu não vou clipe. E a minha irmã, eu vou te dar uma coisa. E se você não está olhando, se você não está olhando, se você não está olhando. Eu vou clipe. Eu vou clipe. Eu não vou clipe. Isso é uma coisa. Eu vou clipe. Eu vou clipe. Então, se você for Asma Guiana, como você está olhando? Como você está olhando? E aí, Rômeo, sim. E aí, Rômeo, sim. E aí, Rômeo, sim. O que você está olhando para dizer? Lolo bal, diz Rômeo. Sim, claro, claro. Eu vou falar. E eu vou falar. E eu vou falar. Eu vou falar. E aí, eu vou falar aí. Qual é meu filho? Um bom nome. Qual é a fuga que você pode ajudar a me ajudar a nome dessa pessoa? Qual é? Kishano ou Iishano? Qual é a fuga que você pode ajudar a nome? Abano ou Abdelno? Mas em caso... Eu não falo... Eu falo... Eu falo em inglês... Eu falo em espanhol... Eu falo em português... Eu falo em português... Eu falo em italiás... Da Coreia... Taki-selho abel. Muito obrigado, Freda. Taki-selho abel. Eu falo em português... Eu falo em português... Ela se diz... Você não me interessa a hipoken. Então, você não pega o mundo muito mais não. Seu film de sexo e pornografia até sobre a vida... Se não pega o hipoken, é o maluco. Gente que isso não tem mais isso não tem mais se inscreva lá! E aí, irmão, o que você quer dizer? Ai, boy O liba Sma a te queixa a ver O liba E a mim A mim que mora da época Da canta a época Para mim mora Sra na piscina bora É isso que é um lockdown Então, o que vocês precisam fazer? Frequência? Vermedificação? Porque há muito Há muito gente Há muito gente Há um outro lugar O que é uma mulher São dois São dois São um borde São um Pepeuatran Na highway As meu hôs Da minha vóloga Que eu sou Mas para a mulher Porque a mulher de novo uma masrafa se dá para o rosto eu sou eu trouxe meluka da moda levas mimarapé na highway na wikry michael a manéres do maté minha casa abrida tomei tu não é então eu vou e o srana maio na solo brocos maio a pressupar grunto o do o teu o teu o teu o teu o teu o governo de novo era da minha família e agora o senhor é meu nome é ministro o senhor 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 O pessoal, a gente que já esteja com mais uma peça e faze-me quando o homem é fú e de colônia na ralos tool ou não liba as ma a lá de mimicas para ver o que está me faz mais e brilha o seu conemonee don't want to speak as mata fece buco já o que mais um manzinho e de eu quero que eu moro eu quero que eu moro eu quero que eu moro a mim eu não quero beijar na eu e qual é a dito no for ever for my sensação tá facebook ai eu 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 vou lá toque a tchê é metruia beijo de uma coudera il goya de uma beijo senhora falcas é uma terça e não vai na politica ya politica eu posso me conassar essa assim um falo bom sexo politico um falo bom Lás Deus abençoe o que está a dizer E o que está fazendo isso E o que está fazendo isso O que o que a gente Está bem E o que está sempre E o que está a dizer Eu tenho certeza que o senhor A minha pergunta é a Grong A família Boedel A verdadeira minha família Grong Mas não é porque é minha família Grong é a lei A lei de família Ram Soudid A família Citaram E minha marca A certeza que ela pode fazer alguma coisa Ou a parte que ela pode fazer alguma coisa Porque eu me também me perguntou Se você tem uma coisa que ela pode fazer e não percebeu apenas e me disse dizer isso o homem o senhor a gente quer dizer que o senhor quer dizer Na leisweg Famileboedel Ramso dit Na ngasita ram E se da moa takin Wat me se da moa Actie ook toe na leiding Want to graan Ik hab a booschap Voor jullie VHPers Want wat lof VHPers Sa es dong En lukutras man sanif teki En ek was toen Yong Toon wang adjodia Na ngang wang Ranjit sing Van de VHP La mo direk se akor De te groan mi famili Da wasek 20 ou 21 jaar oud And the lady Des ma dede Des ma pika de be pran Alisi in a groan En de teke na nga teranga fasi Ma manen syarman Mo juwa bos kopu Me gua sestek ya Sa wa unu wa antal fune du Wa tapangen Wa mo tegyu upelek Syarman Libi a groan Libi a groan Fu leiswek metrus Andes Mo sukuwa blaka Libi puspusi Da mo bore Libi-libi Tap yuneng Na nga ala demang Sa de beysak Wa misap a maestro Misap a gitar Sa wa play And the president Is dit alas of the whole To Utap na nga sana No make me wear Mi blaka hands Khoon Dis doi lek Sa sa me tege Meneer syarman Sa yu frak And groan Wanchi upota Minester Dis foe erokhi Be E bu Ma ma problem Me bar O Utap na nga Desa Da pi Hema te kom Nga bi Dis De man Sa de beysak Wa misap tak wa pot o man Misap tak wa Bumana desi Misap tak wa pot Na groan Dispeks O nga Denk tak Twintig Twintig Smaes Ribi Et alas I mag sabi Meneer syarman Mi ap Mi pakira Alas Dis o de beysak E te groan At wahas Una Has For Red Suriname Una Has For Great Astronal Libiop In Has For Yoset Wisranang Agers Tap Og Godrape Wahas O set O set O stre Vi Des Meneer syarman Ender Ander Kor Noit Van Da Fih Happy O tapu Nga desi Disi Go aksi Wa groan Sa anong Famili Budal Go aksi Wa groan Sa Abusi Go aksi Wa groan Sa Afray Wat 100 Yaar Ono Ma Lost Sa Op Epe We Gebrek Groen Politiek Want Mensen Moeten Nog Stees Koma Beile For Nga 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 Mi Famili Wan Mi Famili Chabigi Budal Ay Kondom Budal Da Da Iwango Fraga Gron Gron Hira Of Hir Budal Sa Smali Bome Yari Sa Mi Gram Ma Bear In A Gron In India Dat Yo Aksi Go Go Dam Soryu Era Sherman Im God I Doing Wa Mi Tag You One Day An Let Ba Tak You Mo Leri Wa Les Era Mo Leri Wa Les Da Kalimai Srev No Ma Ep You U Ka Gwa Kalimai Era Tem Mi Tek Mi Blaka Pus Pus I Bore Libi Libi Na Pat Da Mo Sory Smami Wad Da Wamek Mik K Brej San Sam Da Wad Do Wad De Sana I Dry Kom Bak Na Natur Mer Roko Wad Un E Bri Pap Pallis Amo Soru No Ja Volgers Dus Je ziet het Weer Es Geen Enke Setting Ver Suriname Hoor Es Geen Enke Setting Voor Wis Ranang Over Een Ander Is Er Dus Als Z Sorry Ja Van De Man Is De Bezig De Man De Bezig Alleen Met Eigen Agenda Andere Questie Mensen En Dat Moet Ik Jullie Ook Er Bij Zeg Ik Was Maandag Gewezen Naar De Kabinet En Ik Had Een Abspraak Met Meneer Prakash Mahabir Was Dat Die Meneer Is Ook Zo'n Sensatie Op Facebook Dat Hij 2000 Dollar Neemt En Ik Heb De Namen Bij Hem Gedeponeerd Van De Mensen Die Zogenaamde Of De Mensen Bewijzen Verkopen Dat Je mag Wakka Vrij En Je merkt Op Dat One Two Facebook Page Dat Behoort Aan Een Zekere Meneer Santokki Zoon Van Santokki Want Hij Is Zo Naïef En Zo Dom Dit Is Echt Dom Want Als Je Met Facebook Weet Om Te Gaan Dan Ga Ik Je Wel Pakken En Vooral Als Je Van Mooie Brasiliaanse Vrouwen Houd En Je Maak Je App Open Of Je Chat Dan Mag Je Weten Dat Ik Al Weet Wie Je Ben Dus In Afgo So Keren Sons Santokki Want Naïe Pot Des Sani Voor Per Cash Mahabir No Die Meneer Bij De President Ja En Het Is Hele Mali War Sapt Te Wa Mane Do Sani En Mi Onders So En Wante Pak Kira Teg Mi Taki Het Is Lito War Wata U Pot Omen Booby Trap En U Kof To Drift De Mang Am Abden Neng Nga Alla De Weis Dis Meneer Per Cash Sago Do A Gif Te En Meneer Per Cash Go Do A Gif Te Tegen De Faux Facebook Page Of Facebook Se Et Takt De Do Sani Tak Amai Tek To Do Sondala We Moeten Ook Mensen Proberen Te lt Meneer Over LVV Kan Komende Week Hebe Ik heb Pakket Van LVV Ja Kan Pakket Van LVV Want Er Wad Allemaan Sot Verhalen Vertel Idrín, Idrín Isab Alamaitak Ja, LVV, dit gaat goed Bem, luister Alle inscrivingen ga ik bespreken Want ik heb allemaal uitgewerkt Mas ga zeker een uren beslag nemen Dus ik ga pas, volgende week LVV Ga ik mooi uitkleden Mal, wie is Matty van Kerpalani Wel, ik ben voor niemand bang hoor Ik ben voor geelke fokker bang in het land Ik ben heel eerlijk Zo, volgers Je ziet dat alles wordt verhoog Alassane komorodiri Minister H.I. Waar ben je? Alassane oppo Olie oppo Ik zie oppo Aantal DNA De kandidaat in actie Gaat hij weer naar 1 gulden Gaat hij naar 2 gulden Gaat olie naar 3 gulden Wel, luister nog DNA-leden RR en DRN-ministers Niets meer gaat naar beneden Dan moet die koers weer 5 horen Ja, dan moet hij zeggen Allemaal om zakken Alla desani Daardoor heb je koers De ondernemer Baga Omdat er geen beleid is Van H.I. Er is helemaal geen beleid H.I. En actie om zakken Desani Faa wo zakken Desani Minister Enf, juna Apman Fisi Juna Sam Fasane God Minister Minister Juna Juna Saptak We Pay Enfure Rekt Af Vracht Voor Een Conte Minister Juna Saptak Alle De kosten Oppo Minister Juna Saptak Olie Oppo Iden Alle Zane Rijn Nga Watra Minister Juna Saptak Tel Sier Oppen Moni Minister Juna Saptak ABS Oppen Moni Minister Juna Saptak De Versikere Mas Kap Oppen Alle Demoni O Pai PCS Versikere Minister Minister Juna Saptak Waki Waki Rijn Nga Land Demoni Olie Iden Kwe Tanken Na O We Minister That You Want Mek Ondernem Saka De Prez En Plas I Kwe Teg De Foll Tak Yer Na Prez Nom Saka Minister H.E. Walden Nga Yume Taki Wanae Komi Mwede Ondernem Sprata Mwede Benda Mwede Benda Mwede 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 Você pode ter que fazer, ministro? Ministro Walden! Você é o seu controleiro! O que é? 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 Não. Não! Eu e o que há um instante para mim, não sei se as empresas vão abrir! Ela tem problemas! O que é? O que é? É o que é? O que é? Eu tenho a entender o que é que é? O que é que é que é o presidente? É isso aí que o nome já mete... Me deixe o presidente, mas me deixe tem o tipo de mídia, mas o Gat alles 30% na boven? Of gaat 40% na boven? Mas nós não Nós fazemos um um falso Um falso Um falso que nós fazemos Nós somos tão naívos Hã? Que eles estão aqui Hã? Eles estão ouvindo o que eles estão aqui Eles estão ali em uma letra Eles estão aqui! Eles estão aqui por o presidente Porque elas podem股 trotzdem ica Porque eles podem ser partenos Hã? Rbirmelonda-os Eles são multFL drawer Depois eles estão convolta E olhão Antes eles estão com as besos De acordes somos Você está com o alimento Quando eles estão indo Você está com as besos Uma hora Eu estou amando Não é isso mesmo Mas então você está lá Minha senha Então Eu sei que ela está Você está Que ela está Agora eu sei que lança Eu estou a gratis Eu tenho bora aqui gratis Eu estou a Eu estou a gratis 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 Eu estou a três volvidas Eu estou a gratis E eu tenho uma bewacção de tot, tot, tot Porque o presidente vai esperar um ano E aí você tem todas as privilégios Porque o presidente vai me não estuda agora Porque eu sou de waarde, é isso É isso aí, é isso aí, é isso aí É isso aí, eu digo E quem está aqui, é isso aí E quem está aqui, está aqui Quem está aqui, está aqui A potinho, está aqui Quem está aqui, está aqui, está aqui Quem está aqui, está aqui Eu vou perguntar a você, você está aqui Você está aqui, você está aqui Quem está aqui, você tem um povo Então, você tem um povo Como é isso aí, você está aqui A toda hora, você está aqui Vocês olham para a regeração E nós sabemos, a regeração Você está aqui, você está aqui O nome é Jesus O sabi Hein? Wissrana Collegue Wissrana Ai Alinefus Adevura Ai Heb-je al PG Eingeschakel? Want je bent Bezig, toch? Heb-je ook Eingeschakel Van die telefoon Kosta? Heb-je ook Eingeschakel Van het alcohol kwestie? Je doet geen moer Op de ministerie Niets doe je Op de ministerie Ik weet niet Wat je beleid is En ik weet niet Waarom De president Jou nog aanhoudt Menefus Afzijde Of kan de President Of mag je Verliet op? President De maas Maar op wat jou Probleem Want je wakt Iwant jaren Mensen geloof me Mij Nog aanhoudt Dat is Joune Joune De president Of sende Gwa Also Want je De behol A la Prevelaties Met salaris Joune Joggie Payday Joggie Payday Bende a payday assist guy did payday payday distante surinama biggie tiger fall a cara tak alasane opa mark februari mark next no cofala da o timey pay a best-in-a-price é opa Então vai, meu avão, Rishmano Rishmano Mangue Para mim, eu preciso só te agradecer Para a DNA Porque quando você está dizendo E você estáMO Deu Rishmano Porque você não pode falar nos outros Antônio, você precisa de vida Você precisa de vida Para a ligação Quando a uma forzada, quando a outra forzada, diz, olha o que o Reshma faz, e ela fala sobre Anderwijs, assim vai tudo em Suriname, assim vai tudo, assim vai tudo, então, ministro H.I., obrigado, porque você não pode fazer isso, você é uma privilegiada, como o Trump ministro, mas não há um dinheiro que nos conhecemos, não há um dinheiro que eles não estão conhecidas, porque a ministro fala como 50 anos, que tem mais o que tem mais, e as ministros dizem 1,2,3 anos, não há pessoas ganz bonitas, quando o meu consultor, ele diz, ele diz, ou ele diz, ele diz, ele diz, ele diz, ele diz, ele diz, com a bici moni da yufra waf tak as masai fudido soholu tu enna dusu holu 3 dusu holu ok eee ou no machia meti ou no machia stink minamachia pomdena ossoforu da wako temi chokolade marsani o 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 a da morra falha só de lander investecer 1 milho verdeel a 1 milho um grande graça a ação de ação de reino de depósito a lenda de crédito a empresa da ação de investecer a lenda da corrupção ministro o 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 Ministers Da cidade onde tem a mão Mas é um stop Deixem para vocês E quando tudo está Está bem a soar e baca O da ai E a dn A liga no acto Deixem 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 Um stop a money Dabaka fei Yari e fei prester Quand a money Dice money 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 Alas e Mone met braid Against a Julio e pai repai auto U des un ou un leather En Afol suivre En E a volta que vamos levar em Na data doani Das uma magia foro O presidente, nós não podemos comer um pincel E aí, vamos ver, um weekend Algo em halve pincel O pincel, pincel, pincel 25 guilher Há? Dê-lhe para ver Que o povo accepter Alá de Rommel Founou Idê-lhe para o povo Visra-nang O accepter Éter Ou colocou Nang a nen Fa natura da Corona Dê-lhe Echê-lhe Corona Dê-lhe Nang a lock down Ode Bete o lock O play O politico O ta lock Whatever Opo Dê-lhe She's wanna Game maker Da sa bota A bota A bota Cheka Skagbor Da me Vribi Werne Tak bota Aba Skagbor Wana Uno Ejama Skag Anamang Tamasya Opening In Skagbor Dat Tamas Skag Da Otaki Da Otaki Is Bota Mas Mij Jam A Gelegenheit Skag Echê De Opening In As Skag Bor Anu Jura Gere Mij Mij O Paki Karta E Yes Taka Trofe Trofe Habitu Des Jura Taka Taka Potis Ma Wat Gudun As As Mopog Ba At Adam Ser Adam Nga Rake Ser Rake No O O Nga She If A Mene Nga Fala Is Rai Nga For Fifi Life Nga O Men For Fifi Wagi Say Follow O Nga Follow Brainy Nga Twentak Life Nga Honderd Life Is Dat Ook Fake Dus A Gij Ba Z In Collega Volk Uit Zijn Bedoeling Van Egen En V Het Is Gien Staats En V Ja Het Is Hele Magisch Staats En V Het Is Opgericht Door Een Particulier En Uw Namen Zijn In Een Particulier NV Het Is Niet Eens Goed Gekekenne Raad Van Ministers Er Er Van Bruns Bruns Stref No Sabi Dat We Aksi Bruns We We Aksi VP Kon Verdeed On No 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 We Er No If VP Kon Verdeed De Kass And Is Da Mjob Bespreek VP Well If Vice President Brunswick Kon Piki Abra Sand Is What Aman Was Up Next Fasa Disi Ex Eks Nima Aher Aher Ame Potenta Ame Bocenta Me Wakte Al Ayes Me Trove Na Mishisa Na Dera Aksis O Le Pays To No O Le Pays To No Da Wako Tegis Ma Tak An Sahila Poha VP Roddy Brunswick No Bro You Fing An As An Disa One Minish No Mav Abob Minish No Mav MPS Minish No Ma For Partial Hoor In As An Is What F Gia Kondre What NVB Meki Met Nederlanders Minish Niti Swans Seren Man Vans Minish As Want For Mi Kon Is Change Passport Last Last Moment En Mi Abba Informas Kan Ena Fake Met Tak Keren Kan Met Tak Fake To Ma Goed Ha Begit Teg Wist Ran Yogi Is Abbie Shibito You If You No Scri Wab Brie Wab President Tak De Minish Moes Bedank Teg Ail Ko Sa Da Beg Politiek Klaar Jam Otak Ngai Me Wacht To Your Brief En Me Wacht To Ote Os En Abrie Vos Mie Kom Beste Vorgers Mi Pot Grond Wet En Ik Heb 2 A4 Tjes Ook Hier Gemaan En Ga Zometeen In Foto File Zetten Tamisa Delen Ook Doe Dan Kunnen Ze Gebruiken Ja Dus A Gebruiking Kolukou Sado Doe Maar Regering Santokie Want Mie No Akar En Bruinswijk Mo Want Ik Zie Dat Bruinswijk Ronny Bruinswijk Jammer Ik Meer Verwaag Maar Het Is Gewoon VHP Regering Dan Mij Doe De Sane Dan Mij Daar Mij Met Kwalisi Tak Yong If De Mas Bek Is 28 Sater U Bord D Na Fil Mera Us Hab Tak Bota Bota Nou As Sur Dat Mas Solisi Met Twee Ful Er Ta Betrebe Tak De Mataki Ta Pa Fel De Mataki Yong Bas Nanko Ta Betrebe Li Bota Er Is Nasi Maia Bota Se Ong Nid De Oplossing I Wat Al Oh Ik Hoop Dat Er Moet Bestuur Kom anisca triapia frp coloco bota coisa man tala de boca brei canberra momento brisque ronnie vp na ls peki no bro you finger na sasva envi watch was the baby trucker demand of carrying in a system demand us in a sub-facete e montaguas and the mindset o tchutcha da mindset wallow tchutcha sa presidência de cadena sali o entalmo foi api e sapiab ou bof letra paz mayab ou bof letra oranian demanda fleck demand flaca a hercule flaca demanda o povo político o pessoal sempre plane e of que não tem um Vig e vig e ir Vig e Vig e voyez o povo o povo o povo o povo e eleve de monore nada mobo suscríbete afft plató Olá, meu nome é muito bom, não é? Eu vou fazer isso agora. E eu vou fazer isso agora. Porque eu tenho outras perguntas. E... Vamos esperar que eu vou fazer isso. Eu vou fazer a natureza. Se o que é bem, eu vou me esquecer. Eu vou esquecer de aliança de ABS. E eu acho que eu vou esquecer. o levo me tagui fasta com esse financeiro ou acci a cabeça de batalha sa doulas para a matéca ministério quando o transparante uma sabida na latim monitor ou pôtsmo ou pai ou pôti e fono poti da hora fala for the head era e demanda blabla blabla e cosmi o goa khas kidanis na yeah o goa khas kidanis na one ter wei taxa ni no sabi mo dar o pc a distante mps man the mps man one da pesa de serdense rafi what we did when it a while he spree and when it is after mps of prad the watcher and i guess that there might tap imofo what you know mark tacky wonder for setter dead the for setter dead and the for setter said that what against that the my trunk gado the my trunk gado made for gitty tacky and nature and look who saves a ala sasa we do the mogu want tori and a torridis dacodengki dame shitaka nature karma e bosta wama tip make you want tori amata kiwa arrede bepsa na sara maka en amasa dua arrede sma kon dede tu sma bekon dede ina arrede da wans koutu for fars amam papira amang sabi fout amang sabi fout tak amano fout en amon sori wampisi van natuur ei roko da mai tegi mi tak yon amang boy drai danga wagi tapu akon dede wan tra boy fe drai do so an san amang kon dede man a sem weri weri skout man be mekwa papira fer fars aher sa njama ina amang fordil amang te kamoni ma luku sa natuur dunana amang da tide yu mak siki yu mak bari ma te an natuur e payu solis e tek langa da yu mak siki da yu mak siki e dis mita e gaman mita te met bar unu ta cerkel ei drai ei tan drai ta karma eko eko dus tewe furu a leja yu payu evi destroy a natuur a leja yu payu karma da yu mak siki da yu mak bari ma da yu mi noit na du ndo na nga goutu mina lubbing mi be de gelegenheid voet o min consensi ala mai tak tik tik consensi tik mina teking mina briep in de sandati wat te yu payu payu ma yabib ching yu geniet o langa yu geniet beste vogels beste wistrana mi lobi brada wistrana nga sisa de mafo hollana nga internationaal wat moet dit voorzichtig noe her wat ik weet dat ik ten op karo a presning en me begreping want ik werd getik op me app je bent houten en vergeten je bent dit vergeten dus moet dat je wistrana lobi strana man de smaf holland de smaf new york de smaf païna herbron tapu mo tapu wanswitodi 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 las ca holland het wanswitodi 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 moisturizer wanswitulas a natura ou lobo seré fi ou bando canavá wadota prato no ou bando canavá e foi a tari tchegi wad e vou na wina wang ou no lobo seré fi kono broco seré fi kou power ou seré fi en kou verbeter ou seré fi so wang ou kan grow trafas no de wang de sem masas dong tak de konji uno lek poti wang wat wadda armar en armar wat wang tchegi boko wang tchegi mahoj mesa cruces lobby presa ya zona ir prontapu na lewa e choror arki mahoj mesa na na patafu grontapu mahoj mesa mahe fuye tu ogri yusaputu fu desondu fuyu yusaputu ki desondu utap leksana o kapu na legua e ischoro Tchau, tchau.